É Chopin Metro, é Chopin Metro Tem essa pequenininha, que é uma iniciativa E tem a gradona que é máscara Que você reflete pó Precisava de quatro mulheres de dinheiro, voluntárias Hoje eu recebi no bairro Será que alguém vai me vencer? Agora vamos ver a verdade O alemão do Chopin Metro é só feio e se pôr Eu quero festa, eu quero Chops Eu vou virar tulipa, é porque eu gosto Eu vou tomar Chopin Metro É porque eu gosto de fazer Chopin Metro Já tenho o que fazer Chato armado O caneto do meu lado Já, hoje eu vou amanhecer Já fui convidado O baile tá lotado Hoje eu vou subir no palco Será que alguém vai me vencer? Agora vamos ver a verdade O alemão do Chopin Metro é só felicidade Eu quero festa, eu quero Chops Eu vou virar tulipa, é porque eu gosto Eu vou tomar Chopin Metro É tão gostoso que tomar Muita esse clip do meu lado Chopin Metro Eu vou tomar Chopin Metro É tão gostoso que tomar Chopin Metro Eu fumo, ah, 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 choquei metro